Bom, meu nome é Alexandre Cavalli de Andrade, sou coordenador do curso de Licenciatura em Geografia do Estudo Federal do Sul de Minas Campos do Poço de Caldas. Primeiramente, falar que o nosso curso tem quatro anos de duração, um período noturno, e contempla disciplinas das áreas de Geografia Humana, Geografia Física, de Educação e de Ciências Humanas e Naturais. Durante a realização do curso, além das aulas teóricas, temos perspectivas para os estudantes que vierem para ele, de Bolsa de Iniciação Científica, Bolsa de Monitoria, o programa PIBID, de Bolsa de Incentivo à Docência, e outras atividades como visitas de campo em várias localidades da região sudeste do Brasil, atividades como o CineGel, que consiste em relacionar cinema com geografia. Então, venham a pôr o curso de Geografia do Estudo Federal do Sul de Minas, que é gratuito, de qualidade, e esperamos vocês.